Quero falar um pouquinho sobre o que é o reino, sobre o reino, o reino de Deus, escute isso, o reino de Deus não é uma posição geográfica, quando eu falo de reino, eu falo de princípios, tá? Quando eu falo de reino, eu falo de um propósito, reino, você já ouviu e já até rezou e não orou, porque reza, guarda isso, reza é quando eu repito sem saber o que é, eu repito sem saber o que é, porque o reino tem uma centralidade, o reino não é individualista, o reino, olha, guarda isso, escreve isso aí, o rei Jesus, diz a palavra que ele se despojou da sua glória, diz a palavra que ele se despojou e desceu e veio, agora presta atenção nisso aqui, se ele se despojou da sua glória, ele se lançou, você imagina se ele fica satisfeito, se ele fica feliz com as pessoas que são individualistas, o que você acha? você acha que Deus, ele se alegra com os individualistas? Que pensa só em si mesmo? Que pensa só em si próprio? não se preocupa com o semelhante? Não se preocupa com os irmãos? E a palavra do Senhor diz assim, como eu posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão? Ah, mas eu amo a todos, eu amo o meu irmão, não, olha, como você pode dizer que ama, se você não pratica, se você não faz, o reino de Deus não é uma denominação, igreja fulano de tal do reino de Deus, não, não, igreja não é o reino, a minha igreja não é o reino, a minha denominação não é o reino, o reino é maior que tudo isso, o reino é maior que o sistema, o reino é o governo de Deus, o reino é quando uma pessoa se submete, submete a Cristo, o reino é quando uma pessoa se submete ao propósito do rei, que está debaixo de um propósito, eu não estou falando de ditadura que obriga, não, alguns países comunistas dominam, imperam sobre os cidadãos daquela cidade, daquele país, se eles não fizerem obrigatoriamente o que são ordenados a fazer, eles são mortos, fuzilados, isso não é o reino de Deus, o reino de Deus fala de respeito, o reino de Deus fala de compromisso, o reino de Deus fala da graça, do favor imerecido, daquilo que nós não merecíamos, mas recebemos, isso é o reino de Deus, o reino de Deus, ele divide, ele dá, como assim? a bíblia diz que os céus e a terra estão cheios com a sua glória, a glória de Deus se manifesta em nossa vida, quando nós fazemos parte do reino, a glória de Deus se manifesta em nossa vida, quando eu me submeto ao reino, a glória de Deus, meu amigo, não é quando os homens marcham e rodam no poder, não, o reino de Deus, não é quando os homens pulam, falam em língua estranha, o reino de Deus, e quando as pessoas falam da glória de Deus, na realidade a glória de Deus não é isso, a glória de Deus se manifesta através das pessoas que se submetem ao reino, escute, estou falando do reino, sem falar do evangelho do reino, pastor, você não está pregando o evangelho do reino? não, eu estou falando de um reino, eu estou falando dos princípios do reino, e não do evangelho do reino, por quê? o evangelho do reino será pregado no reinar do milênio, então, a princípio, nós estamos falando dos princípios do reino, todo homem que recebe o governo de Deus, que está debaixo de um governo, automaticamente ele tem as qualidades e as qualificações, e ele é semelhante ao rei que ele serve, ele tem os costumes, sabe quando é que a glória de Deus se manifesta na vida de alguém? quando alguém está debaixo desse propósito do reino, e alguém tira daquilo que é seu, uma peça de roupa, quando alguém tira daquilo que é seu, um pouco de alimento, socorre quem precisa, quem está precisando, isso é o princípio do reino, tá?